De acordo com a NewZoo, os eSports devem alcançar 180 bilhões de dólares de receita em 2021. Com o mercado em potencial repleto de fãs de gostos variados, paixão e grandes lucros, é claro que os esportes eletrônicos chamam a atenção de famosos de todo tipo. Neste vídeo, o MGG Brasil mostra quais famosos já investiram muito dinheiro nos eSports. E antes de começarmos, se inscreve no canal e clica no sininho. Assim você recebe notificações sempre que tiver vídeo novo. E agora, um recado do nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pelo Banco Digital Digio. Precisa de uma forma de pagamento rápida e segura para comprar seus jogos online? Peça seu Digio Cartão e aproveite as vantagens de um cartão de crédito livre de anuidade, juros rotativos e mensalidade. O Digio ainda oferece a opção de cartão virtual, descontos exclusivos em lojas parceiras, além de cashback, conta digital e controle total pelo app. Desde 2019, o Digio tem sido um grande incentivador do cenário gamer no Brasil. Acesse o digio.com.br ou busque por Digio nas lojas de aplicativo e peça seu Digio Cartão. O lendário e vitorioso ex-jogador de basquete da NBA, Michael Jordan, é um entusiasta dos eSports. Admirado por sua carreira no Chicago Bulls, Jordan faz parte do grupo de investidores Axiomatic Gaming, que adquiriu a Team Liquid em 2016. Na época da aquisição, Michael Jordan colaborou com um investimento de 26 milhões de dólares que foi feito na Axiomatic. Em 2020, a Team Liquid foi considerada a terceira organização mais valiosa dos eSports, cujo valor de mercado chega a 310 milhões de dólares. Jogador profissional de pôquer, o brasileiro André Acari é um dos maiores investidores em eSports do país. Campeão de diversos torneios do jogo de cartas, a Acari é um dos sócios da FURIA eSports, organização que possui equipes de League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, Rainbow Six Siege, Free Fire, entre outras. Em 2011, a Acari foi campeão do evento 43 da World Series of Poker, unindo-se a Alexandre Gomes, Thiago Decano, Roberli Felício, Yuri Martins e Murilo Figueiredo como os únicos brasileiros a conseguir um bracelete no evento. O Sehun, mais conhecido como Sehun, é um idol do K-pop sendo integrante do grupo EXO, um dos maiores grupos masculinos do gênero em atividade desde 2011. Em 2020, Sehun se tornou acionista da Ape Sports, empresa que é dona da organização de esportes Ape Prints, que já teve uma equipe de LOL na liga sul-coreana do game, e hoje conta com lineups de PlayerUnknown's Battlegrounds e Valorant. O famoso DJ e produtor estadunidense Steve Aoki é coproprietário da famosa organização de esportes Rogue, que possui times de League of Legends, Rocket League e Rainbow Six Siege. Steve Aoki adquiriu parte da Rogue em 2016 e, em 2018, se uniu à empresa Wrecked Global para administrar o time e atrair mais investidores para a organização. Além de investir nos esportes, o DJ também agora joga Overwatch, outro game do qual a Rogue possui um time. Será que veremos ele jogando profissionalmente? A cantora, atriz, empresária e multitarefas Jennifer Lopez também já investiu em esportes. Em 2016, a artista contribuiu com um investimento de 15 milhões de dólares na equipe de esporte eletrônico NRG. O investimento foi feito em conjunto com o marido da cantora Alex Rodrigues. Atualmente, a NRG conta com lineups de Apex Legends, Fortnite, Call of Duty, Valorant, Overwatch e Rocket League. O rapper canadense Drake coleciona hits na indústria da música e diversos prêmios, mas não é só no mercado musical que ele se destaca. Em 2018, Drake adquiriu uma parcela das ações da 100 Thieves, famosa organização de esportes dos Estados Unidos. Atualmente, a 100 Thieves conta com equipes de League of Legends, Fortnite, Call of Duty, entre outras. É a quinta organização de esportes mais valiosa do mundo, com valor de mercado de 190 milhões de dólares. Entusiasta do Free Fire, o rapper brasileiro Jonga criou a equipe de frifas original GE em agosto de 2020. Durante a apresentação da novidade, Jonga afirmou que sonha em mudar a vida de seus jogadores. Ele quer muito que dê certo e que eles vivam disso e curtam o trampo, e que consigam mudar suas vidas para melhor com o dinheiro que vão receber. Mas o importante é que eles se divirtam, porque a final é um jogo e ele quer que eles se sintam bem, assim como ele, quando sobe aos palcos. Depois de se tornar um personagem do Free Fire, o DJ brasileiro Alok não só passou a estar ainda mais ligado aos games, como também começou a investir em realizar torneios para a comunidade do Battle Royale da Garena e a fazer streams. Em 2021, o DJ deixou muitos jogadores felizes ao anunciar sua própria equipe de Free Fire, que se chama Fuego, e disputa a Série B da LBFF. Será que um dia veremos o time ganhando um torneio usando uma skin de seu dono? Seria da hora, né? E um tanto estranho. Para provar que o Brasil possui um grande espaço no mercado de esportes, aqui está mais um brasileiro nesta lista. O herói do Penta, Ronaldo Fenômeno, foi e ainda é o ídolo de muitos fãs de futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 2017, o ex-jogador de futebol se tornou sócio da CNB, organização de esportes que foi muito conhecida no cenário de LOL. Entre o início da parceria e 2020, ano em que o time perdeu o apoio do Fenômeno, Ronaldo participou da cerimônia de entrega de medalhas aos campeões do MSI 2017, que foi realizado no Brasil. Atualmente, o Fenômeno é dono da Odds, empresa focada em negócios como esportes, tecnologia, games, big data e muito mais. Recentemente, Nino Nine Next Pavolini assinou com a empresa para que ele agencie sua carreira e imagem. Conhecido como um dos melhores jogadores de futebol da história, embora não tenha vencido o título de melhor do mundo nenhuma vez, David Beckham se aposentou do futebol, mas soube acompanhar a evolução dos esportes. Em junho de 2020, Beckham entrou para a Guild Esports como sócio minoritário. Atualmente, a organização possui equipes de FIFA e Rocket League. O investimento de Beckham não é grande como o de outros dessa lista, mas mostra que ele está interessado. Quem sabe ele não entra mais a fundo no cenário no futuro. E você, é fã de alguma dessas estrelas? Sabia que elas estavam ligadas aos esportes? Conta pra mim nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa um like pra gente que nos ajuda muito e continue na MGG Brasil pra tudo sobre os esportes.